O Ministério das Obras Públicas promete solucionar o Estatuto dos 196 funcionários públicos destacados na BEMOS Empresa Pública BTL-EP. Estes foram selecionados no recrutamento à vaga interna desta empresa estatal. O Ministro das Obras Públicas, Salvador Pires, informou que os 196 trabalhadores continuam a ser funcionário público, uma vez que não foram admitidos no processo de recrutamento interno. O governante está a coordenar com a Comissão da Função Pública para encontrar soluções mais breve possível. De acordo com o Ministro, 30 funcionários públicos foram já destacados a algumas instituições de Estado. O Executivo deposita igualmente a confiança ao líder da empresa para gerir os trabalhadores com o contrato de trabalho a termo certo. O primeiro-ministro, Tauru Matandruac, orientou recentemente o ministro Salvador Pires e o presidente do Conselho de Administração da BTL-EP para resolverem esta polêmica. Nuno Moraes e Alexandre dos Santos na reportagem.